Música Dona Olga, tente ver pelo lado bom O André tá bem, foi só um grande susto Eu tenho tanto medo de perder o meu filho Calma, eu vou lhe ajudar Obrigada, pastor Eu não sei se eu saberia fazer isso sozinha É pro menino que nem o André que eu quero entrar pela política Seria uma honra e uma glória poder ajudá-lo Como é que tá o dar? O André saiu, deve tá purpurinando por aí Bom, eu tenho que ir, mas eu vou te ligar Ou não, te encontro aqui amanhã, pode ser? E aí, o que o Riquinho queria? André, meu filho, hoje à tarde você vai comigo pra igreja Não E a minha chance Tá certo, o que que tu tem em mente? Não repara a bagunça, tá? É que eu arrumo só nas cestas Quando a minha mãe vem pra cá Tu vive sozinho? Na verdade não Minha mãe ela tá trabalhando numa universidade em Santa Catarina É temporário, assim, só por um mês E a gente tinha combinado de eu ir pra minha tia Mas eu detesto aquela mulher Então eu vou lá, assim, só pra almoçar Fazer aquela socialzinha E depois eu acabo vindo pra cá Legal o teu quarto Tem até televisão O meu não tem Por quê? A tua mãe acha que é coisa do demônio? Não, só que eu me distraio Porque eu não estou Nem? Acho que eu não devia ter vindo Relaxa, vem Tá tão lindinho Não devia ser tão triste assim Não, só que eu não devia ter vindo E aí Amém. André, vem cá. O que foi, mãe? Isso são horas. Desde o meio-dia. Eu já liguei pra todo mundo. Polícia, hospitais. Isso é hora de chegar em casa. Nossa, mãe. Isso são horas. Não exagera. Eu tô fazendo trabalho na casa de um colega. E por que não avisou? Eu tentei avisar a senhora. Mas a senhora nunca me escuta. Você só me traz desgosto. Eu tento, eu faço de tudo. E você não consegue se ajudar. Não me escuta. O pastor João está disposto a conversar contigo. Aceita conversar com ele. Por que a senhora escuta tudo que esse pastor de merda fala? E não me pergunta o que eu quero. Olha essa linguagem, André. O que? Tem vergonha de mim? Quer me esconder? Só porque eu sou gay? Não repita mais isso. Eu preferiria que você fosse um drogado. Porque assim eu te internaria e resolveria o problema. E tem mais uma coisa. Eu vou pra um trabalho junto com um pastor João. Lá pra frente cristã em Brasília. Depois da tua formatura nós vamos embora. Não. Eu não vou. Ah, vai sim, André. Você é meu filho e me deve obediência. Eu sumo se fizer isso. André? 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bem na hora. Demorei? Quase nada. Estava com saudade. Também estava. O pai e a mãe estão aí. Tá bom. Eu te falei que a mãe está hit. Tá, mas eu nem vou escutar nada. Ah não, foca essa... Ai, guria. Eu te falei que pai e a mãe estão ali. Ai, qual é o problema? Me dá um tempo. E aí? Tchau, tchau, tchau. Sempre sozinho, né, seu André? Antes de solto que mal acompanhado. Ah, idiota. André, eu... Quero falar contigo. Pode falar? É que eu não sei como te falar isso. O quê? Então tá. Tu quer namorar comigo? Como? Namorar. Ver filme, sair pra jantar, planejar cultura, blá blá blá. Essas coisas aí de casal brega. Não sei, eu preciso pensar. Pensar? É claro que eu quero, senhor. Ai, seu idiota. Para, alguém pode ver a gente. E daí? E daí? Olha aqui, ó. Depois que todo mundo vê eu tô usando isso aqui, não tem nada pra esconder. Me dá tua mão. Dá tua mão. Falei que esse viadinho tá aqui. Escondidinho, que lindo. Só se comenta esses putinhos. Vida a mão. Larga aí. Pega leve, pega leve, tô na escola. Vai amarelar, velho? Vai amarelar? Eu ainda quero marcar viadinho na cara desse daqui. Seu puto de merda, isso não vai ficar assim! Pra uma prova, ela tava muito difícil. Meu Deus! Larga os meninos, seus covardes! Tá bem, Diego? Sim. Manuela, acompanha os dois até a enfermaria, por favor. Tá. Amanhã eu falo com vocês. Não precisa, eu quero ir pra casa. Então aproveite e vão os dois. Agora a conversa é com vocês. Que que isso quer? Foram eles que começaram. E quer que eu acredite nisso, é? Isso já passou dos limites. Já virou caso de político. Amanhã mesmo eu vou tomar o pai de vocês na escola. E agora pra direção que eu já tô indo lá. Vamos! Ainda bem que a profe não tem frio, ó. Pega meu lenço. Obrigado. Eu quero ir embora. Tá. Eu vou com vocês só até a frente da casa, tá? Depois eu vou que eu tenho leitinho. Mas, por favor, me avise. Pode deixar que eu cuido dele. Vamos, André. Eu queria que o tempo parasse agora. O que foi? Eu tenho medo. Aquele idiota do Marco sabe que não vai fazer nada. Esse tipo de gente só sabe falar. Eu tenho medo porque eu tô feliz. Também tô feliz, né? E eu não quero que nada atrapalhe a gente. Eu queria contar pra todo mundo. Dizer que eu sou alguém melhor contigo. Mas aí vem minha mãe com aquela cara. E o Marco e os garotos do colégio querendo me bater. Por que que tem que ser tão difícil de ser quem eu quero? Se você faz, não ia ter graça também. Vem cá. Vamos tirar uma foto. Faz pose. Tem mais uma coisa. O quê? A mãe inventou que a gente vai simular pra Brasília depois da formatura. Ela vai ajudar o pastor João na tal de frente cristã. E a gente vai junto. Ué? Então diz que tu não vai. Ela não vai tomar assim a ponto de te obrigar. Conversa com ela direitinho. Sem brigar assim e tal. Que tu vai ver aqui. Vai dar tudo certo. Sabia que eu te amo. Também. As artes foram erradas ou o pecado. Dramático. Eu acho que eu tenho que ir. Já tá ficando meio tarde. E eu não quero te trazer nenhum problema. Est Tchau. Então, minha amiga, nossa jornada começa na semana que vem. Já arrumei casa nova pra você e a sua família. O pastor Estevam vai nos ajudar também. E toda a Rede Cristã, é claro. Olga, minha querida, tudo bem? Sim, desculpa. Eu estava pensando no André. Sim. Ele não está aceitando muito bem essa viagem. Já era de esperar. Eu vou conversar com ele. Mas eu acho que o meu filho precisa de tempo. Isso mesmo. Não se preocupe que tudo tomou rumo. Entra. Com licença, pastor. Tudo bem. Dona Olga, desculpe incomodar, mas eu preciso falar com a senhora. A senhora vem comigo? Um momento, por favor. Tudo bem. Por favor. Por favor, Dona Olga. Dona Olga, aconteceu uma tragédia. Com o André? Não, não foi com o André. Por pouco, não foi com o André. Mas a senhora precisa vir comigo. Nós temos pouco tempo. No caminho, eu lhe explico tudo. Eu posso convidar um pastor para ir com o nosso caminho? Não, Dona Olga. Melhor não. Vamos só nós duas. Você está bem. Aguarde um pouquinho. Eu vou buscar as coisas. Meu amigo, eu vou precisar ir. O que aconteceu? Uma emergência com o André. Preciso de alguma coisa? Não, não. Obrigada. Nos falamos amanhã, pode ser? Pode ser. Tudo bem. Até amanhã. Ai, que demora. Já li todas as suas revistas. O que aconteceu, Marco? Manu, por favor. Eu estou apavorado. O Diego não nadou ao te exigir de ontem. Já está anoitecendo e nada. Tá, vem para cá. Mas passa na casa dele antes. Eu não posso. A minha mãe já está chegando. Eu não quero arrumar mais briga com ela. Tá. Eu estou te esperando. Ela chegou. Eu vou ter que desligar. Tá bem. Tchau. Professora Mari, o que aconteceu? O que a senhora está fazendo aqui? A professora Mariana vem nos trazer uma notícia muito triste, meu filho. O que foi? André, você vai precisar ser forte, querido. O que aconteceu? O Diego. O que tem o Diego? Ele foi encontrado, André. Espancado. Espancado. A polícia acha que pode ter sido o assalto. Ele até chegou a ser hospitalizado. Mas não resistiu. Não. Não é verdade. Mas eu estava com ele. Ele... Nós vamos ter que ir no enterro desse menino, meu amor. Eu preciso de um tempo. Filho. Eu já volto. Filho. André. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Atende. Por favor. Atende. Eu te amo. Amém. Professora Mariana, muito obrigada de novo. Eu não saberia dar essa notícia para o André. Me disseram que eles eram muito amigos, não é? Ah, meu filho vai sofrer tanto. Nem eu sei, Dona Olga. Nessas horas a gente não sabe o que pensar, o que fazer e muito menos o que dizer. Eu estive pensando em me mudar para Brasília para poder participar da Frente Cristã lá no Senado. A senhora acha mesmo que uma mudança brusca dessa vai fazer bem para ele? Eu tenho outra alternativa. Olha o que aconteceu com esse menino. O mesmo pode estar acontecendo com o meu filho. Não se iluda, Dona Olga. Não pense que saindo daqui as coisas vão melhorar. O ódio e o preconceito existem em todos os lugares. Eu sei que vai melhorar. Eu tenho muita fé. André! André! E aí 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 E aí